Estamos aqui com o Edmilson aqui, lá do Norte do Paraná, Faxinal. Manda um abraço para os parentes, lá do Faxinal. Fala, estamos aqui. Pode falar aí, pia, está gravando. Fala com uma pinga? Cadê a pinga? Ah, a pinga está aqui, olha. Pode põenhar. É, tem que falar. Pode põenhar, pia. Essa é de corotinho, né? Essa é da boa. Tá na boa, pia, essa aí é boa. Vamos dar pinga com essa cabocada aí. Aí, olha, esse aí, olha o que vamos. Eu ainda não tenho, mas amor não tem mais nada. Essa é da boa. Isso não é entendimento. Então, vamos filmar o seu tomo da caixa. Essa aí é da boa, é isso aí. Vamos filmar os piales. Vamos filmar o seu agnaldo. Muito peixe aí, vizinho. Ah, estamos aí, vizinho. Estamos aí pescando e a perna alongada só vem em mim. Meu Deus. Está difícil a situação. Está difícil. Já peguei em uma e tem as crianças para sustentar. É verdade. Não consigo pegar. Como que as crianças vão jantar hoje? Não estou pegando peixe nenhum. Tem que comprar uns ovos. Está foda, cara. Vai ter que pegar. Olha o títio amarelo ali. Vai ter que comer zoião hoje. A vida não é fácil não. Tem que ser só ovo. Só zoião. A vida não é fácil não. O pênis longo vem só em mim. Não, só tem em mim os pênis longos, porra. Olha o Juninho aqui. Juninho é tentado. Você viu, Juninho? Você viu ele pulou lá, Juninho? Não. Caralho. Não. 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 Não.